Olá pessoal, na última aula nós aprendemos como que a gente consegue fazer uma análise de variância com estatística paramétrica, como a gente está trabalhando com DIC e como que a gente consegue fazer o teste Cusco-Ales, que seria uma estatística não paramétrica para experimentos conduzidos em DIC. Nessa aula de hoje a gente vai aprender como que a gente trabalha quando nós temos o delineamento em blocos casualizados. Em situações a gente tem três ou mais tratamentos. Se nós tivéssemos apenas dois tratamentos, a gente trabalha com aqueles testes anteriores que nós aprendemos que seria o teste Wilkerson ou Wilkerson-Wittner, Wilkerson-Fariado, dependendo aí da situação. Isso daí a gente já viu nas últimas aulas. Então, vamos iniciar aqui nossa rotina apagando a memória do R. Essa é a primeira linha de comando. Nessa segunda linha de comando eu vou indicar a pasta onde está o nosso conjunto de dados que nós vamos utilizar aqui na aula de hoje. Lembrando que todas essas rotinas, o conjunto de dados, vocês conseguem fazer o download aqui na descrição do vídeo. Esse setWD vai indicar qual é esse endereço dessa pasta. Lembrando que a gente tem que virar essas barras todas para a direita, mudar a direção delas. Esse read.table nós vamos carregar dentro do R esse conjunto de dados. Vamos abrir aqui só para a gente ver. Nesse exemplo nós temos quatro tratamentos. Temos aqui três blocos e temos aqui a nossa variável resposta. Então, nesse tipo de situação, o MDVC é legal nós tabularmos o nosso conjunto de dados. E sim, primeira coluna é o tratamento. Segunda coluna é blocos. Terceira coluna é a nossa variável resposta. Então, vamos aqui utilizar o pacote Izeanove. O pacote Izeanove é um pacote muito legal para a gente fazer análises estatísticas. Quando a gente tem experimento em DIP, com o MDVC, DQR, fatorial, parcela subdividida, é um pacote bem completo. Essa função é um, como nós falamos na última aula, a gente utiliza quando a gente tem um experimento unifatorial, apenas um fator. Se for fatorial, é A2. Nós temos aqui B com o nosso conjunto de dados e Design vai indicar o nosso terminamento. Então, eu experimentei em quadrado em DBC, então Design é igual a 2. Se fosse quadrado em latim, é Design igual a 3. E aqui tem várias outras opções aqui para baixo. Então, inicialmente, vou dar um Ctrl e Enter aqui e a gente vai conseguir fazer a nossa análise do nosso conjunto de dados. Se nós olharmos aqui pela análise do variante, há a diferença significativa dos tratamentos, há a diferença em estatística entre os blocos e aqui a gente tem os nossos testes de comparações múltiplas. Se nós olharmos aqui a análise dos nossos resíduos, a gente vai ver que, pelo teste APU-ILC, esse p-valor foi significativo e isso indica que os nossos resíduos não seguem a disposição normal. E se os nossos resíduos não seguem a disposição normal, pode ser interessante nós utilizarmos transformação de dados, ou utilizar um modelo linear generalizado, ou então utilizar uma estatística não paramétrica, tudo bem? Quanto à homogeneidade das variâncias residuais, a gente vê que está tudo ok. O p-valor tem um novo significativo, então não há heterocidasticidade. A gente pode indica a homogeneidade das variâncias residuais. Da mesma forma, a gente tem os plots, a gente consegue verificar aqui como que estão os nossos resíduos padronizados. É muito legal a gente verificar essa figura. Eu posso colocar aqui o plot igual a 1. Quando eu coloco o plot igual a 1, a gente consegue ver como que está o box plot. Nós conseguimos ver que a gente tem algo aqui muito assimétrico. A mediana está bem no finalzinho aqui. Isso indica para a gente que a gente tem uma simetria muito grande na distribuição normal e que realmente não é legal a gente estudar esse conjunto de dados considerando que é a normalidade dos resíduos. Eu posso colocar aqui também plot igual a 2. Vai dar aquela mesma figura que nós vimos aqui anteriormente. É o p-full. E plot igual a 3 vai nos dar o que que é plot. Então aqui no que que é plot a gente está vendo como que está a distribuição aqui. Esses pontinhos, como eles estão muito longe dessa linha central, a gente vê que os nossos resíduos não servem a distribuição normal. E esses numerozinhos que a gente tem aqui, que é 1 e 2, eles indicam os valores mais discapantes que a gente tem nesse conjunto de dados que são possíveis ao tirar esse. Então, vamos lá. Se não é razoável estudar esse conjunto de dados considerando que não é uma estatística paramétrica, vamos então utilizar uma estatística não paramétrica. Nesse caso, nós vamos utilizar a mesma função real 1, desão do nosso conjunto de dados, a design nós vamos colocar igual a 15. Se nós formos olhar aqui no manual, o design igual a 15 corresponde ao teste Friedman. O teste Friedman é o teste que a gente precisa utilizar em situações onde nós vamos fazer uma estatística não paramétrica para um experimento em DBC. Em situações onde a gente tem mais de 2 tratamentos, 3 ou mais tratamentos. Eu vou dar aqui um CTRL ENTER e aí nós temos aqui o nosso resultado. De acordo com o P-Valor, pelo teste Friedman, a gente rejeita a H0 e admite que pelo menos um dos nossos tratamentos tiveram os demais. Então, o teste Friedman, ele substitui o teste F da nanária de variança. Bem? Temos aqui os nossos tratamentos e temos aqui as letrinhas dos testes de comparações múltiplas. Então, se nós estivermos trabalhando com o experimento em DBC e precisar utilizar a estatística não paramétrica, é dessa forma aqui que nós precisamos fazer a análise estatística. Então é isso, pessoal. Se inscrevam aí no canal. Sempre, sempre a gente está compartilhando, está criando muitos materiais legais e compartilho os vídeos aí com os colegas de vocês. Tudo bem? Até a próxima aula.